Ah, mãe, chegamos. Que foi? Era quase eu correr atrás dela, cara. Nossa, que eu ouvi falar de ET. Eu falei, será que é o ET do dedinho? Que se for falar, olha o chubacá azar. Não brinca, mãe. Gente, agora é sério. Eu quero me arrumar, eu quero me ajeitar pra poder receber esses ET. Ô, Maiko, me dá uma opinião. Tu acha assim que eles vão preferir um shortinho ou uma saia? Um capacete, no teu caso. Ah, mãe, eu vou agora me ajeitar. Eu falei, assada, esse negócio. Acho que eu vou cair nessa de ET. Ah, pra porra de ET? Não, graça. Não sei mais. Graça. Não é palhaçada, não. Parece que é verdade. É verdade. Eu juro. Eu juro que eu vi, ó. E deu um rasante aqui. E o tamanho da nave é bom? Porque se não for do tamanho da do Gil, eu não saio nem de casa. Porque o Gil tinha uma nave. Assim? Assim. Assim. Tá bom? Assim eu tô acostumada. Tá bom, tá bom. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Um negocinho, mãe. Você me traz uma catuaba, uma cerveja? Catuaba. Só que a porra que vem com álcool que eu bebo. É... Não, eu queria saber porque, assim, fala do que eu entendo. Do tamanho de geladeira, do tamanho de micro-ânion, faz freio. Hein? Fala logo, ô porra. Olha aqui, olha aqui, graça. Tô cansada de ser insultada pelos membros aí da tua família. Ai, qual que é o membro que ela gosta? Vai falar pro Brasil inteiro qual que é o membro? Não é? Isso, graça. Por que que tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu expresso é merda, é putaria? Por que será? Por que será? Eu vou pra minha casa, que eu não tô aqui pra ficar sendo insultada. Vai mesmo, vai. Vai com Deus. Tá bom? Quer saber? Que se o ET chegar, é lá na minha casa que ele vai gostar. É lá que ele vai usufruir da nova mãe. Tá bom? Lá, querida, tem laje ponto. Tô doido pra receber o ET na minha laje. Qual? Nessa laje seca? Essa bunda... Ah, bunda... Cristiane, me diga se isso aqui é bunda seca. Ah, pelo amor de Deus. Pouquinho, pouquinho, amiga. Passe a fadenta, putinha. Se liga. Já não basta tanto de brasileiro que tu dá, tu quer dar pros ex-interrestres também? Ai, puta, puta coisa. Ai, mãe, precisa agredir? Ah, precisa. Ah, essa é sua mamãe. Ah! Ai, tem que ser o lúdico. Ah, brincar com o lúdico das crianças. Ah, porra, Britt. O que é, mãe? Você é criança brincando de arminha? Vai! Só que eu gosto de metal de brinquedos de extraterrestres. Nossa, não entendi nada. Essa coisinha de inscrição péssima. Britt. O quê? Tira o capacete que tá ridícula. Ah, mãe? É. Britt, coloca o capacete que tá pior. Ai, barulha bonitinha. A barata descascada se achando borboreta. Se enxerga, mãe. Ô, mãe, olha o que ela falou. Ah, parece ridícula. Quer ver uma borboleta que voa? Ou tu prefere a mariposa? Ou tu quer a morcegona? Gente... A Batman? Eu não quero nada, mãe. Eu farei que um dia esse capacete ia servir pra alguma missão. Não fala de missão, não. Nossa, me veio um... O quê? Me passou um filme na cabeça. Então eu parto, né? O Max, o Dr. Aurélio Miguel, ele chegou e falou Olha, a gente tem uma missão aqui pra tu. A gente tá achando que ela é de outra galáxia. Ela é ET. Aí eu falei assim, não. Saiu de mim? Eu vou aguentar. Não, coitada. Ainda de pedigree veio filha do Moacir, né? Agora eu vou aí. Não, agora eu vou. Agora sim. Vai, vai. Olha aqui. Isso eu não sei se é do Moacir. Porque... Na época eu fui fazer um... Era dezembro de 87. Eu fiz uma suruba em Noronha. Vocês querem parar de espalhaçada? Olha aqui. Eu não sou filha de ET e meu pai não é um cachorro, tá? Ah, tá. Ah, tá bom. Que ele não é cachorro. Tá bom. Tá. Quando ele foi embora, ele chegou aqui e não conseguia nem levantar a patinha. Ah, que decepção. Ainda bem que a Geralda levou decepção. Não, uma decepção mesmo, mãe. Olha só, gente. Eu tô muito empolgada com essa coisa da vida dos neixos terrestres. Tá bom, mas por quê? Porque vai que esses neixos terrestres, eles são aqueles... O ET que vem assim de muito longe, de outra caráxia, entendeu? E são os seres solitários assim que nem eu. Querida, eu vou falar um negócio pra levar a sua vida. Solitária é verme. Ah, não. Solitária cóscia, junto com a Geardia. Verme eu não quero não. Eu queria mesmo era um amigo de verdade. Ô, Brita, tu já não tem o teu bof, o Vilso? Ai, vai, deixa eu ser tonta. Tu acha que o que eu faço com o Vilso eu não posso fazer com o ET? E não pode mesmo, viu? Porque o... O ET é muito diferente do Vilso, que dizem que ele é bem dotado. Mãe. É dotado de inteligência.